Sabe meus irmãos, eu vim hoje aqui com uma palavra de Deus bem rápido, mas sabe, que você não faça desse culto um culto normal Que você não faça desse culto mais um culto, sabe eu não sei qual é a tua expectativa, o teu propósito em ter saído de casa e vir pra cá Mas Deus está de olho e a Bíblia diz que Ele não está recebendo, Ele está procurando aqueles que adoram em Espírito e em Verdade Ele não veio aqui pra receber a nossa adoração, Ele veio aqui procurar os adoradores, aqueles que independente da situação que estão Independente do quadro que estão, independente da enfermidade, da falta de dinheiro, da dificuldade Estejam prontos pra dizer Senhor, lá em casa eu não tenho o que comer, mas eu vim aqui pra ver a tua glória Senhor eu estou andando no mesmo carro velho, mas eu vim pra ver a tua glória Senhor eu moro de aluguel, mas eu quero ver a tua glória Aleluia Irmão meu, eu tenho uma filha que hoje ela tem 4 anos de idade E um filho que completou um ano agora, quinta-feira Eu moro em uma cidade, morava, agora fui pra Cuiabá, mas eu sempre morei em uma cidade, pastorei uma pequena congregação De 30 membros a gente tem Eu vi o pastor falando lá no congresso de ele ter pastoreado o campo lá e chorou Sabe aquela coisa linda? E eu pastorei 30 pessoas em uma cidade pequena, eu moro em Cuiabá, mas ainda sou pastor Em uma cidade chamada Livramento, tem 7 mil habitantes É uma rua, é quase que uma rua E eu estou naquela cidade, sabe a gente vê as coisas de Deus E minha filha é muito grudada comigo, eu que dou banho, eu que escovo dente, ela não aceita Ela falava pra mãe dela que ela tinha nascido na minha barriga A minha esposa mostrava a foto dela grávida, ela dizia Não, 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 eu saí da barriga do papai Eu saí dessa barriga aqui Minha filha é muito colada comigo E um dia eu saí pra resolver alguns problemas da igreja Saí pra ir na casa dos irmãos E minha filha acordou e eu falei, eu vou sair, dá tempo Eu chego ainda antes dela acordar E aí eu demorei e ela acordou antes de eu chegar E eu digo, meu filho, a Ana Clara deve estar chorando Eu cheguei, quando eu parei o carro, ela reconheceu o barulho do carro Pegou a chave da mãe dela com 2 anos de idade E a gente morava em uma casa com um portão fechado até aqui Só uma gradinha, então não dava pra ver ela E aí eu digo, amor, abre o portão Ela disse, a cacaia já tá aí Quando eu olhei assim, lá embaixo do portão Ela tava com a chavinha assim, dizendo Aqui papai, eu peguei a chave Minha filha gosta muito de jujuba Não sei se vocês conhecem aqui Uma balinha, uma gominha E ela gosta muito, eu digo, já que eu tô chegando atrasada Eu vou passar na padaria da cidade, comprar uma jujuba E levo pra ela, ela vai ficar muito feliz E eu, quando eu abri o portão, eu abri o portão Diz, filha, olha o que o papai trouxe Uma jujuba, ela fez assim Empurrou minha mão, estendeu a mão E disse, papai, eu quero coio Quando minha filha falou aquilo pra mim Deus bradou no meu coração Porque muitas vezes nós vemos no culto Em troca de jujuba A nossa jujuba às vezes é o carro zero É sair do aluguel É ter um aumento, é receber dinheiro na conta Aí a gente vem no culto dizendo Deus, cadê minha jujuba? Aí meu irmão, Deus gosta de dar jujuba? Gosta! Deus quer te ver saindo do aluguel? O quê? Deus quer te ver com o carro zero? O quê? Mas já pensou o coração alegre de Deus Quando você chega num culto como esse Ele estende a mão e diz Toma minha filha O teu carro e você tem coragem E dizer, Deus, deixa o carro pra lá Eu quero colo Deixa a casa pra outro dia Eu quero colo A jujuba eu pego depois O que eu não abro mão É do colo É do colo Eu quero colo Eu quero colo